Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Você que já nos acompanha, meu muito obrigado. Nós já temos aqui inscritos no nosso canal mais de 8 mil pessoas, o que é muito significativo para um canal dedicado ao comércio exterior. Muito obrigado a você que já assinou aqui o nosso canal. Se você ainda não conhece nosso website, eu convido você a visitar acelerexport.com. Lá você pode ver todos os programas de treinamento que nós temos aqui na nossa academia e que você pode participar. Essa semana mesmo, nós estamos desenvolvendo uma nova turma de traders internacionais, tá certo? E você pode participar também ao longo do ano, se você puder participar dos nossos treinamentos. Vai ser uma alegria poder trabalhar com você. Se você está chegando aqui agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, tá certo? E nós temos aqui mais de 650 vídeos focados e dedicados para ajudar você que quer exportar, que quer importar, que quer ser um profissional do comércio exterior. Muita gente, pessoal, quer saber a respeito sobre o processo de importação. Nós temos um conteúdo que nós produzimos já há algum tempo, faz três anos. Nós lançamos um vídeo que tem mais de 10 mil visualizações, falando de sete passos básicos para o processo que você quer desenvolver a importação. E nós vamos reprisar para você, você que quer conhecer como funciona esse processo. Então, logo após a vinheta, assista esse conteúdo. Já dá teu like agora, tá certo? Para não esquecer no final, tá bom? E logo após a vinheta, fica com esse conteúdo que foi um sucesso aqui no nosso canal. Fica no vídeo. Até o final. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre processo de importação. E eu vou usar o meu flipchart para explicar para você sete passos para que você possa entender muito bem o processo de importação. Esse vídeo, inclusive, me veio a ideia de fazê-lo porque outro dia um dos nossos seguidores lá do Maranhão, o David, que eu mando um abraço, ele que acompanha nosso canal, ele entrou em contato comigo porque ele queria importar frangos, galinhas e galos e ovos da Índia. Ele queria entender do processo e eu dei algumas dicas para ele que ajudaram ele a realizar esse processo de importação. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouco mais e sugerir algumas coisas importantes para quem quer realmente ter sucesso trabalhando nessa área. Então, tudo começa no produto. Qual é o produto a trabalhar? No caso, como eu estou explicando aí do David, ele queria trazer frango e ovos lá da Índia. Um tipo de frango específico, tá? Inclusive, eu me surpreendi porque aqui no Brasil ele trabalha com um frango, um índio gigante. Inclusive, eu vou pôr uma foto. Me surpreendeu o tamanho desse frango. Talvez você nunca viu. Ele pode ter até mais de um metro de altura. É impressionante. Mas primeiro você precisa definir o produto. Tudo tem uma razão. Por que o David queria trazer esse produto? Porque ele acredita que vai ter um mercado interessante para ele dentro desse segmento da avicultura. Então, é muito importante você definir primeiro o produto. Não trabalhar com qualquer produto. É comum pessoas quererem trabalhar, seja na exportação, na importação. Ah, mas qualquer tipo de produto. Não faça isso. É importante ter o foco. Porque se você tiver foco, você vai adquirir conhecimento. Porque você vai trabalhar só com aquilo. E essa expertise é fundamental para o sucesso. O segundo ponto que você precisa aprender é do processo aduaneiro. O que é o processo aduaneiro? São as regras e a logística. O processo aduaneiro tem a ver com o transporte. Então, você precisa entender o que é FOB, o que é CIF, quais são os incotermos. Um erro aí pode trazer um grande prejuízo. Então, você precisa entender da logística de transporte e das regras que a Receita Federal e o Ministério da Indústria do Comércio, através do Departamento de Comércio Exterior, determinam para que um produto seja importado. Inclusive, eu expliquei para o David que, apesar dele trabalhar nesse segmento da agricultura, ele não sabia, por exemplo, que o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e da Pecuária, ele interfere diretamente nesse processo. E, às vezes, tem um determinado produto que você quer trazer, por exemplo, não é autorizado. Então, você às vezes desenvolveu os contatos, fez verificações de preços e outras coisas mais e depois descobre que o Ministério da Agricultura, o MAPA, não autoriza. Já pensou? Você perdeu todo esse trabalho. Então, antes de mais nada, você precisa entender do processo aduaneiro. Depois, você precisa entender do quê? Como você vai distribuir. Ou seja, você precisa entender do mercado. E, no mercado, você tem vários. Você pode, por exemplo, ser um distribuidor. Você pode ser um varejista. Mas você também pode ser um representante comercial. Quarto ponto importante. Você precisa ter o quê? Objetivos financeiros. Quanto você quer ganhar é muito importante. Você precisa saber quanto você quer ganhar. Porque, definindo o objetivo financeiro, é que você vai planejar como que vai ser esse processo de importação. Se é de pequena monta, você pode fazer isso através dos correios. Se é de maior volume, aí você tem que contratar, por exemplo, uma trading company para te ajudar nesse processo. Ou mesmo montar toda uma estrutura. Mas, sem os objetivos financeiros, fica muito difícil para que a gente possa calibrar o planejamento dessa importação. Qualquer importação tem a ver com volume. Sem uma ideia clara de volume, não dá. Quinto aspecto. É a questão da operação. Que tem a ver também com aspectos financeiros. Você vai ter que fazer investimentos. Por exemplo, um investimento, estrutura para armazenar o produto, se você for um distribuidor. Mas, qualquer papel que você faça na cadeia de importação, tem investimentos. E, além dos investimentos para montar a estrutura, tem também a questão do quê? Do capital de giro. No capital de giro, você tem que saber quanto você vai gastar na promoção. Por exemplo, se você for fazer a distribuição via online, você vai ter que fazer investimentos no Google AdWords. Ou em outras formas de promoção. Às vezes, é viável até via Facebook, LinkedIn, outras redes sociais. Mas, sem promoção, ninguém vai ficar sabendo do seu produto. Então, é muito importante também que você tenha essa visão. Esses tópicos 4 e 5 têm a ver, basicamente, os dois, com finanças. Contudo, um tem a ver com seus objetivos e o outro tem a ver com os investimentos e o capital de giro, que é como você opera. Mas, são coisas distintas. Agora, vamos para o sexto aspecto. Você vai precisar saber quem são os seus parceiros estratégicos. É importante você ter a ideia dessas parcerias. E, de repente, você vai ser um distribuidor. Você vai precisar representantes. Então, como que você vai distribuir o produto com todos os funcionários próprios ou dentro da sua empresa? Fica caro. Então, é melhor desenvolver uma rede de representantes. Qual é o perfil? Como ele deve trabalhar? Onde eu vou encontrar? Mas, você precisa saber quem são os seus parceiros estratégicos. Sem esse planejamento e essa definição, você não vai conseguir desenvolver, porque você não vai poder fazer tudo sozinho. Agora, o sétimo aspecto. Ponha tudo isso num plano de ação. Alguns podem até perguntar. Mas, Carlos, o plano de ação não deveria ser o primeiro? Ele é tão importante que eu deixei por último para você não esquecer. Porque o plano tem que amarrar todos esses aspectos. Depois que você pensou em cada ponto, você vai escrever seu plano de ação. E o mais importante, vai ter que colocar em ação. Porque um plano que só está aqui no flipchart e que não é colocado em ação, não acontece nada. Porque só a ação, só o trabalho é que vai construir o processo de importação. Bom, pessoal. Vocês viram aí os sete passos essenciais do processo de importação. Se você quer ajuda para desenvolver importação, entre em contato conosco pelo e-mail contato. arroba.celerexport.com Manda teus dados, o teu nome, teu endereço, o website da sua empresa. Informa o que você pretende importar. E nós vamos te dar toda a assessoria. Nós vamos te tornar um importador habilitado para você realizar esse processo de importação. Tá bom? Eu vejo você na próxima semana com mais um conteúdo para ajudar você no comércio exterior. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau, tchau.